Salve amigo do Auto Vídeos, tudo beleza? Agora é hora de papo rápido porque é volta rápida. A gente está aqui no campo de provas da Ford, ao lado da lenda Mustang GT e o objetivo aqui é o seguinte, vamos dar umas voltas rápidas aqui para sentir tudo que esse muscle caro, clássico V8 da Ford pode oferecer. Então a porta está aberta ali, eu vou cair para dentro, vou embarcar e a gente vai acelerar forte. Vem com a gente, te carona e dessa vez com muita velocidade e emoção. Agora é hora de cair para dentro, vai ser com a noção, hein pessoal? Embarcando no Mustangão, é o V8 e você vem com a gente para acelerar essa máquina. Essa é hora de papo rápido e sem te salve oitão. Olha a máquina que a gente está pisando fundo, é o Mustang GT pessoal. E a gente está aqui no campo de provas da Ford em Tatuí para testar essa máquina. É a primeira vez que eu estou dirigindo um Mustang e olha só a sinfonia do V8. É um vídeo rápido, um vídeo improvisado, mas que a gente gosta de trazer os detalhes para você acompanhar aqui no Auto Vídeos da melhor forma possível. Então hoje a gente está no evento do lançamento do novo Ford ST Wedge, mas deu uma brecha aqui, o pessoal da Ford Performance acabou trazendo esse bônus para nós fantástico de pilotar o Mustang. A lenda são 55 anos de sucesso fenomenal e agora finalmente a gente tem um modelo aqui no Brasil. E eu já estou aproveitando aqui para usar a pista inteira aqui no campo de provas da Ford. A gente está seguindo um comboio aqui e é espetacular. É o carro esportivo mais vendido dos Estados Unidos há muitas décadas e existiu uma demanda reprimida por esse modelo aqui no Brasil. E a gente está sentindo aqui o V8, mais de 466 cavalos, o câmbio automático aqui de 10 velocidades. É aspiradão, né? O V8 é pura brutalidade. É o espírito americano na sua melhor performance, na sua melhor valentia. A alma é o espírito americano de uma forma realmente impressionante. Eu sou fanzaço de Mustang, é extraordinário. A posição de dirigir aqui é muito legal, coloquei o banco aqui lá para baixo, né? O carro esportivo. A gente tem que sentir essa pegada de uma forma legal, modelo com tração traseira. E a ideia aqui é que a gente vai aumentando a velocidade. Então, para sentir o que esse muscle car lendário americano pode oferecer. E as respostas são muito rápidas do motor. A gente consegue ter uma boa dirigibilidade aqui, freia bem nas entradas de curva. Estou procurando fazer as tomadas aqui de uma forma ampla. Vamos fazer um pouquinho de pêndulo aqui. A gente atrapalha aqui da tração traseira, usando a pista inteira. Agora vamos ouvir a sintônia, só ouvindo. Fantástico! Não tem como não colocar um sorriso no rosto. Vamos encher o motor, enchendo, enchendo, enchendo. A gente passa aqui dos 150, 160, 170. Chegou lá em cima, vai ter uma curvinha. Veio o assistente ali, olha aí. A gente fez uma espécie de slalom. Eu vou procurando aqui fazer uma tomada mais ampla para usar a pista inteira. E é uma emoção absolutamente fenomenal. É luz piscando para todo lado. É incrível como, olhando aqui no velocímetro, vai passando. 140, 150, 60, 70, 180. É avassalador. Agora é a última volta. Vai ser com emoção, hein, galera? Agora é reta, pessoal. Vamos encher, enchendo, enchendo, enchendo. Vamos lá, vamos lá. 140, 150. Tem que dar uma freada aqui, porque tem um obstáculo aqui nessa primeira parte. Aqui a gente fazendo as curvas para ver o comportamento da suspensão. É forte performance. E agora uma nova aceleração forte para o Dalek. 150, chegando lá em 170, 180. Vai ter a freada ali para uma outra curvinha de leve do muito legal. É legal, a pistinha aqui é bem bacana mesmo. A gente tem o carro-madrinho ali segurando a gente agora. E é uma experiência fenomenal. É algo que é legal quando a gente pode sentir mesmo. Uma brutalidade que a gente gosta aqui no Auto Vídeos. Esse espírito esportivo. O espírito de performance. É assinatura forte performance. Pessoal, fantástico. Uma emoção muito grande. Batimento cardíaco vai lá para cima. Sorriso enche a cara. A emoção é muito grande. Agora a gente vai concluir esse test drive. Uma experiência fantástica. Só que logo logo aqui no canal vem muito mais. Porque a gente vai pegar um Mustang para fazer uma avaliação completa. E mostrar todos os detalhes em várias situações. E contar a história. E por que ele está fazendo tanto sucesso. Lá no passado foram quase mil exemplares vendidos. É absurdo o sucesso do Mustang aqui no Brasil. Diz aí, você é fã de Mustang e de Camaro? Como você vê essa treta histórica? Então, esse daqui foi um vídeo rápido. Realmente para trazer você para o espírito do Mustangão. V8 na veia. Eu agradeço bastante pela sua atenção. Curta, comente. A gente sempre lê todos os comentários. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Fica ligado porque tem novidade por todos os lados aqui no Auto Vídeos. Obrigado pela atenção. E um grande abraço. E um grande abraço.